Olá para todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje. Nos anos 60, enquanto a televisão estava começando a tomar conta de tudo, apareceu um seriado que parecia uma mistura de história, aventura e aquele clima de explorador destemido. Esse seriado era Daniel Bon, que foi ao ar de 1964 até 1970, com seis temporadas e 165 episódios, foi estrelado por Face Parker no papel do lendário pioneiro americano. Daniel Bon não foi só um personagem de TV, mas uma figura real da história dos Estados Unidos. Daniel Bon viveu no século XVIII, Na época em que os colonizadores americanos estavam desbravando o que eles chamavam de o Oeste Selvagem, que, na época, era basicamente a região que hoje é o Kentucky. Ele era tipo um herói rústico, famoso por suas habilidades de sobrevivência, exploração e por abrir trilhas em terras selvagens. No seriado, Face Parker trazia Bon a vida de um jeito carismático. Ele era o típico cara durão, mas com um coração de ouro, sempre com seu chapéu de pele e acompanhado por seu fiel amigo Mingo, interpretado por Ed Ames. Mingo era um personagem nativo-americano e funcionava como um contraponto inteligente e cheio de personalidade para a série. Cada episódio era como uma mini-aventura. Tinha de tudo, desde batalhas contra índios e até intrigas políticas e desafios de sobrevivência. Também tinha muita ênfase nos valores que a série queria passar, como coragem, lealdade, e, claro, o famoso espírito pioneiro americano. A produção era cheia de detalhes legais para a época. As locações tentavam recriar a atmosfera das florestas e vilarejos coloniais. E os figurinos eram uma aula de história em si. Além disso, a trilha sonora tinha aquele tom épico que dava vontade de sair explorando o quintal de casa como se fosse o deserto de Kentucky. Depois que o seriado Daniel Bom saiu do ar, lá nos anos 70, muitos dos atores que participaram da série seguiram caminhos bem diferentes, com algumas carreiras indo bem longe dos holofotes e outros até tentando outras áreas. Darby Inton, que interpretou o filho de Daniel Bom, Israel, era apenas uma criança quando entrou para o elenco, mas ele passou a ser uma das figuras mais memoráveis da série. Após o fim do seriado, Darby teve algumas aparições em outros programas, mas nada que tenha feito tanto barulho quanto Daniel Bom. Ele continuou atuando por um tempo, mas não fez uma carreira de grande destaque. Em entrevistas mais recentes, Darby disse que sempre foi muito grato pelo papel, mas acabou se afastando da atuação para buscar outros interesses. Mesmo assim, ele nunca deixou de ser lembrado pelos fãs da série. Ele tem atualmente 67 anos de idade. Verônica Cartwright, que interpretava a filha Gemima, continuou atuando depois de Daniel Bom. Ela acabou se destacando em filmes icônicos de ficção científica e terror. Como Alien, o oitavo passageiro, o voo do navegador e os pássaros de 1963, do lendário diretor Alfred de Hitchcock. Isso antes mesmo de Daniel Bom. Verônica seguiu ativa em Hollywood por décadas, aparecendo em séries como The X Files e Grey's Anatomy. Ela tem atualmente 75 anos de idade. A Rebecca Bom, esposa do Daniel na série, foi interpretada pela Patricia Blair, que trouxe aquele toque feminino para a história. Depois de Daniel Bom, Patricia fez algumas participações em outros projetos de TV. Mas aos poucos foi saindo dos holofotes. Ela acabou se afastando do showbiz nos anos 70 e viveu uma vida mais reservada. Patricia faleceu em 2013, aos 80 anos, de câncer, mas ainda é lembrada como um ícone de elegância da TV daquela época. O personagem de Mingo, interpretado por Eddie Amis, também fez história. O Mingo de Daniel Bom era um nativo americano e se tornou uma espécie de parceiro e amigo leal de Bom. Eddie Amis, antes de ser ator, já era um cantor famoso nos anos 50 com o grupo musical The Amis Brothers. Porém, quando entrou para a série, ele pegou um papel que era um tanto complexo e até controverso, dado o jeito como os nativos eram retratados na época. Mesmo assim, a atuação de Eddie fez com que ele fosse reconhecido no papel e ele continuou sua carreira na TV por algum tempo após Daniel Bom. Eddie também fez participações em outros seriados de sucesso. Mas, no final, ele também se afastou das câmeras e seguiu uma carreira como cantor e músico. Ao longo dos anos, ele foi lembrado com carinho por sua atuação como Mingo, mas sua trajetória foi mais voltada para a música após a série. Ele faleceu em 2023, aos 95 anos de decorrência do mal de Alzheimer. O cara que interpretou o próprio Daniel Bom foi Face Parker e ele foi provavelmente o nome mais famoso a sair da série. Ele já tinha sido um grande sucesso com o papel de Dave Crocket, na série de TV da Disney, antes de Daniel Bom. Mas, após o fim do seriado, Face Parker decidiu dar uma guinada em sua vida e focar em outras coisas. Ele se afastou da atuação e entrou para o ramo do turismo. Face comprou um pedaço de terra na Califórnia e fundou o famoso Face Parker Wine Country, onde ele começou a produzir vinhos. Ele também se tornou um empresário de sucesso, com um vinho que leva o seu nome. Face Parker não apareceu muito em Hollywood depois disso, mas com certeza fez um bom nome para si no mundo dos vinhos. Ele faleceu em 2010, aos 85 anos, anos, de parada cardíaca, mas deixou um legado tanto na TV quanto no mundo dos vinhos. Daniel Bom foi mais do que só entretenimento. Ele ajudou a criar um imaginário coletivo sobre o que era ser um explorador, mesmo que de forma idealizada. É um daqueles seriados que tem memórias de nostalgia pura. Já assistiu Daniel Bom? Comente no canal, deixe aquele like e se ainda não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações para não perder os novos vídeos lançados clicando no sininho e até o próximo vídeo.